Hoje é dia de festa na TV Grenat, comemoramos os 83 anos da Ser Caxias. Uma história de luta, vitórias e muita alegria. Confira agora um pouco das comemorações de aniversário do nosso time de coração. Vem conferir. O clube hoje não é administrado por um presidente. Um clube hoje é administrado por um grupo de quase 25 pessoas. Um presidente não toma decisão sozinha não lá. Porque sozinhos, eu ou mesmo com dois vices, não vamos fazer nada. Agora com o colegiado de pessoas, com pessoas ao nosso redor, é bem mais fácil de acertar. E eu posso afirmar para vocês, o caminho pode demorar um pouco, mas nós vamos chegar. Olá Matheus, me conta um pouco, tu como torcedor jovem do Caxias, como é participar desse aniversário de 80 anos do teu clube de coração? Bom, primeiramente eu torço para o Caxias desde pequeno, né? Foi com o meu pai que comecei a torcer e ir no estádio. Acho que estou muito feliz que eu estou há quase 10 anos indo no estádio, viajando com a força, com a doutora que eu frequento, né? Então para mim é uma imensa alegria vir aqui toda vez com essa galera aí que conheço há tempo já. E me conta, tu tem algum jogo que te marcou, que tu não vai esquecer jamais? Ah, para mim foi o Caju ano passado que o Wagner meio que cravou a bandeira no chão. Eu estava ali perto na hora que ele pediu a bandeira, então eu meio que ajudei a alcançar para ele. Então foi um momento muito marcante na minha vida. Bom dia, dona Wanda. Gostaria de saber, ao longo desses 83 anos, qual a história que te marcou do clube? Olha, o que mais marcou foi nós ter sido campeões gaúchos, né? Isso nem tem dúvida, né? E depois várias passagens que a gente sempre teve, que da época do Flamengo nós também tínhamos caído de, mudamos também de série e tal, né? Então isso aí tudo veio porque junto com o Flamengo eu fui em todo esse Rio Grande, a gente sempre andou. E mais mesmo, o que mais marcou foi o campeonato gaúcho, né? E Aniele, além do aniversário dessa super comemoração de 83 anos da Ser Caxias, vocês ainda têm uma novidade para essa semana, não é? Isso, então nesse dia 10, o Rosa Grenat também faz aniversário, completa 6 anos. Então para nós é uma alegria compartilhar esse dia com o aniversário do clube e também fazer parte da história do clube, né? A gente doa um pouco do nosso tempo livre e da nossa vida para ajudar o clube e ajudar as pessoas. Isso é muito gratificante. Vice-presidente Vitacir, hoje comemoramos os 83 anos da Ser Caxias. Gostaria que o senhor destacasse como se sente fazendo parte dessa história. Eu me sinto com muito orgulho, mas no mesmo tempo com muita responsabilidade. Porque nós estamos hoje na frente de uma agremiação que completa 83 anos. Isso é uma data muito interessante. Muitas pessoas passaram, muitos diretores, cada um deixando sua marca, uns com mais sucesso, outros nem tanto. Mas cada um tentando fazer seu melhor. Agora aqui estamos nós, com muito orgulho, sim, mas com tremenda responsabilidade. E sendo também um torcedor da Ser Caxias, além de vice-presidente, destaque por favor, Vitacir, um momento importante, um jogo marcante desses mais de 80 anos de história do clube. Nós tivemos a construção do Estádio Centenário, que é uma obra de arte até hoje, construída pelo nosso patrono, Francisco Stedler, junto com a equipe dele na época. Temos ali o título gaúcho. E eu diria que mais recentemente, talvez para mim até que mais tenha me marcado, a saída da divisão de acesso para a divisão especial do campeonato gaúcho. Beto, como tu te sente como presidente da Ser Caxias e está comemorando 83 anos do clube? Primeiramente com muita alegria, obviamente, mas também com um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande. Acho importante a gente estar neste momento que é, comemorando os 83 anos do clube, nos sentimos orgulhosos de fazer parte da história do Ser Caxias. A história do Ser Caxias é uma história de muita luta. Além de presidente, é um torcedor nato do Caxias. Então, gostaria que tu destacasse um jogo, um momento inesquecível da Ser Caxias. Você sabe que eu tinha 12 anos, quando o Sr. Francisco Stedler fez o estádio e eu ia lá entregar a marmita para o pessoal que fez a obra. Então, eu praticamente fui ser Caxias porque eu vi essa luta dessas pessoas. Bom, Sr. Pedro, ao longo desses 83 anos, muitas histórias já se passaram pelo clube. Gostaria que o senhor destacasse alguma marcante. Quando nós fomos campeão no ano 2000, em Porto Alegre, acompanhamos, aliás, toda a minha família acompanha o Caxias há muitos anos, mas isso marcou realmente na vida de nós. E como o senhor se sente, estando hoje, comemorando o aniversário do time junto com o Ser Caxias? Simplesmente realizado, eu e o Ser Caxias. O futuro que nos aguarda será construído com base sólida, de trabalho e na união de todos. Nesta Série D, continuamos contando com o teu apoio, torcedor. Que ao presente de glória e emoção faça parte dessa nossa caminhada. Façamos isso, apoiando o Granado Povo, rumo ao seu devido e merecido posto. Muito obrigado. Então eu vou convidar todos agora para nós cantar um parabéns para os 83 anos do clube e mais um aniversário dessas pessoas que estão aqui conosco. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que saiu, que saiu, que saiu. Obrigada, torcedor Grenat, por acompanhar mais um episódio da nossa TV. Agora contamos com a sua colaboração. Curta, comente e é claro, compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!